Olá, internautas! Estamos ali com a Marli Haas, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Timbó. A Marli está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre o Outubro Rosa, que aconteceu todo esse mês, que foi promovendo a Rede Feminina. Então, Marli, eu queria saber um pouquinho, o que você conversa com nós, internautas, como foi a criação da Rede Feminina aqui em Timbó? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os internautas. Olá, como vocês estão? Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui para esclarecer algumas das perguntas que você fizer. Qual é mesmo que você fez? Então, eu queria saber como é que foi a criação da Rede aqui em Timbó? A Rede em Timbó já tem 17 anos, ela foi fundada em 5 de agosto de 1993. No início, fazia-se apenas o exame preventivo do câncer de colo de útero, que iniciou em 94. Porque em 93 foi feita a documentação, né? E a equipe da Mama, que atende a uma clientela especial, iniciou seus trabalhos em 2000. Então, nós temos 17 anos de trabalho e o que você quer saber mais? E o mês rosa, quando é que ele foi criado? Outubro rosa, aqui em Timbó, começou o ano passado. No Brasil temos 3 anos e no exterior tem muito mais. O Outubro rosa, ele é um incentivo da FEMAMA. A FEMAMA é a federação de instituições filantrópicas que apoiam a saúde da Mama. E essa federação, ela nos sugere, nesse ano, o tema Mulher Consciente. Isto é, é uma campanha para que todas as mulheres do Brasil se tornem conscientes da importância de se prevenirem contra o câncer de mama. Porque assim, ó, o câncer de mama, ele tem cura em 95% dos casos que são descobertos precocemente. Para esse diagnóstico ser precoce, a mulher precisa tomar uma série de cuidados, tá? Então, no Brasil está aumentando, infelizmente, o número de casos por ano. Nós temos 50 mil novos casos por ano. E em decorrência disso, então, Timbó também está apoiando esta campanha. Inicialmente, nós fizemos uma ornamentação rosa no município para que o rosa, que chama atenção, pelo quê? Quem vê rosa lembra de mulher. Então, o rosa, ele é bem feminino e a rede feminina também já está caracterizada através do rosa. Para lembrar desta feita em outubro sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama. Como é que se previne contra o câncer de mama? A mulher precisa se precaver, alimentando-se bem. Alimentar bem significa comer frutas, verduras, legumes, água e evitar gorduras e, principalmente, a carne vermelha também. Ela precisa praticar exercícios físicos com regularidade, ter um sono reparador. Sono reparador representa de seis a nove horas de sono por noite. E, de preferência, um sono de qualidade, sem muitas interrupções. Também evitar o estresse, porque a mulher que é requisitada no seu trabalho profissional e também no lar, ela se sobrecarrega bastante. E, muitas vezes, além dessas duas atividades, ela ainda estuda. Então, a mulher tem que evitar a exaustão. Se é uma fase rápida, ela aguenta. E aguenta até muito tempo. Mas, aguentar não significa que ela fique bem. Porque ela chega a exaurir o seu organismo, interferindo, assim, em todo o seu funcionamento e causando distúrbios de toda a natureza, inclusive hormonais. Que também isso se torna um fator de risco. Então, a mulher precisa buscar, como todo ser humano, precisa buscar qualidade de vida para ficar bem. Evitar o fumo, também diminuir bastante a ingestão de álcool. Porque, assim, nós, mulheres, estamos nos igualando com o ser humano homem, né? No sentido profissional e em muitos aspectos. Ou seja, estamos buscando a igualdade humana. Mas, não vamos conseguir nos igualar de forma orgânica. Certo? Física. E o organismo da mulher, ele tem muito a ver, né? Com todo o seu funcionamento, assim como o do homem. Mas, o da mulher é muito sensível na parte hormonal, glandular. E é por isso que ela precisa se cuidar. Porque o câncer de mama, ele é interferido, né? E ele desencadeia a partir de distúrbios, nesse sentido. Então, sendo assim, nós não temos como acompanhar nossos parceiros igualmente. Enquanto o homem toma uma garrafa de cerveja, a mulher deve se conter com meio copo. Certo? É mais ou menos essa proporção. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais saúde para todos. Tchau. Tchau.